RKA4JV Agora que temos um entendimento básico sobre o que é proporção, vamos ver se a gente pode resolver problemas mais avançados. Tem uma classe e tem 55 alunos nela. 55 alunos. E eu também sei que a relação entre meninos e meninas, a relação entre, vou escrever assim, meninos e meninas é 4 para 7. O que eu quero saber é quantas meninas preciso acrescentar. Quantas meninas preciso acrescentar? Ou preciso acrescentar para a relação se tornar 1 para 2? Se tornar 1 para 2. E essa é a relação entre meninos e meninas. Não estou mudando a proporção para você. Agora, para cada 4 meninos, eu tenho 7 meninas. Quero somar algumas meninas para que a relação fique, para cada menino eu tenha 2 meninas. Como eu posso fazer isso? Apenas voltando ao vídeo de proporção básica, a primeira coisa que podemos fazer, sabemos o número total de alunos, e sabemos a proporção. Talvez isso nos ajude a descobrir o número de meninos e meninas que temos agora. Então, nossa proporção atual é 4 para 7. Meninos para meninas, agora, é igual a 4 para 7. O que isso significa? Significa que para cada, se você somar esses 2 para cada, então, para cada 11 alunos, para cada 11 alunos, tem 4 meninos e 7 meninas. Isto é o que a proporção nos diz. É o que essa proporção nos diz. Você me dá 11 alunos desses, você poderia dividir essa sala de aula em uma porção de grupos. e para cada grupo de 11, você vai ter 4 meninos e 7 meninas. Isto é tudo o que está dito. Para cada 11 alunos, 4 meninos e 7 meninas. Se dividi-los, cada grupo tem o mesmo número de meninos e meninas. Agora, quantos grupos de 11 alunos existem? Então, tem 55 alunos. Temos 55 alunos no total. E estamos repartindo em grupos de 11, e cada grupo vai ter o mesmo número de meninos e meninas. Então, temos 11 grupos. Não, desculpa. Se dividirmos em 11 alunos por grupo. Alunos por grupo. Quantos grupos de 11 alunos nós temos? Isso significa que temos 5 grupos de 11 alunos. 5 grupos de 11 alunos. E já tivemos isso resolvido antes. Todo grupo tem 4 meninos e tem 7 meninas. Então, temos 5 grupos. 5 grupos, cada um deles tem 4 meninos, o que significa que temos 5 vezes 4, que é igual a 20 meninos. e temos 5 vezes 7, temos 5 grupos. 5 vezes 7, cada grupo tem 7 meninas. Então, isso é igual a 35 meninas. E a soma dos números? 20 mais 35 é 55. E 20 para 35, 20 para 35 é igual a 4 para 7. Então, está tudo certo. Dessa forma, é isso que temos bem agora. Vamos somar meninas à classe para mudar a proporção. Vamos fazer isso. Agora, temos 20 meninos. Temos 20 meninos e temos 35 meninas. Acabamos de encontrar. E eu vou somar algumas meninas à classe. Então, eu vou somar algumas meninas à classe e minha nova proporção, depois de acrescentar g meninas à classe, minha nova proporção vai ser 1 para 2, 1 para 2. Tem uma equação, tem uma variável. Eu posso resolver isso. Você pode até fazer isso mentalmente. 20 está para quê? 1 está para 2, assim como 20 está para quê? Você poderia dizer, ah, 20 é... 1 é metade de 2, 20 é metade de 40. Então, você poderia dizer, ah, é 40. Então, g seria igual a 5. É assim que você deveria resolver mentalmente. Se quer fazer algebricamente, pode fazer multiplicação cruzada. Você tem 35 mais g vezes 1. 35 mais g é igual a 2 vezes 20, é igual a 40, que é essencialmente o que fizemos mentalmente. Dissemos, isso tem que ser igual a 40. Se subtrair 35 dos dois lados, tem g, que é igual a 5. Então, se somar 5 meninas na sua classe, vai ter 40 meninas. Então, assim, você teria 40 meninas e você tem 20 meninos. E sua proporção é 20 para 40, que é 2 para 4, que é a mesma coisa que 1 para 2. E resolvemos nosso problema. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.